A CIDADE NO BRASIL Se a chuva cair, que nos lava o pensamento Que é fugente o sentimento do momento Que a saudade nunca sabe revelar Deixa repousar em nós Um fardo envolgar a sós Amor que cumpre sem dizer Amor com força de querer É bonito o sentimento Mas não te pesa por inteiro Solta-te ao sabor do vento Não é tudo verdadeiro Se a chuva cair, que nos lava o pensamento Que é fugente o sentimento do momento Que a saudade é incapaz de revelar Deixa repousar em nós Um fardo envolgar a sós Amor que cumpre sem dizer Amor com força de querer Deixa repousar em nós Um fardo envolgar a sós Amor que cumpre sem dizer Amor com força de querer Deixa repousar em nós Um fardo envolgar a sós Um fardo envolgar a sós Amor que cumpre sem dizer Amor com força de querer Amor com força de querer